Oi pessoal, aqui é o Willian Girassol, estou aqui na capela do Templo Girassol, o Museu dos Orixás, tem todos os Orixás, mas temos a nossa capela com todos os santos, tá? As pessoas que vêm lá trazem os santos e traz outros santos, foi trazendo os santos, hoje a gente tem a nossa capelinha com todos os santos, é que pra lá tem santo, pra cá tem santo. Então eu vou ensinar uma simpatia, tá? Poderosa pra neutralizar a pessoa negativa, pra neutralizar tudo aquilo que está te fazendo mal. Você vai precisar de uma pimenta dedo de moça, uma vela de seu Zé Pilintra, fósforo, tá? E uma caneta. Eu estou com o livro aqui, as simpatias que meus ancestrais fazem, o que você encontra no meu site, que é www.ilegirassol.com.br, tá? Mandamos para todo o Brasil, tem muitos produtos, um dos maiores sites virtuais pra você comprar. E dê like, compartilhe, se inscreva, gente, se inscreva no meu canal, ative o sininho, todo dia vai ter simpatia pra você, tá bom? Um abraço e muito axé, e vamos pra simpatia, tá? Ó, você vai escrever o nome da pessoa que te perturba de baixo para cima, tá? Joaquina da Silva Medonha, tá? Porque é medonha mesmo. Coloca aqui. Colocou? Você vai abrir a pimenta, que é uma pimenta, tá? Eu já abri ela pra facilitar, pra o vídeo não ficar muito extenso. Você vai colocar essa pimenta dedo de moça. Tire a semente. Não deixe, tá? Semente. Faça isso aqui, ó. Pra ficar que nem uma roupinha, tá? Tire de um lado, corte com a faca assim. E você vai colocar um palito de dente ou um espinho de laranjeira, tá? Dos dois lados. Pra quê, pai Lila? Pra prender, pra não sair, né? Pra hora que a vela bater ali, queimar. O que que faz isso aqui, pai Lila? Isso aqui, se você rezar, às vezes uma pessoa chata, uma perseguição, uma pessoa que tá perseguindo seu filho, você pode rezar pelo seu filho, ou você pode, uma má companhia, às vezes uma amizade que tá fazendo mal, uma coisa chata, que às vezes o pai não tem coragem de falar pro filho, porque o filho fala mais alto, criou de um jeito que hoje não dá mais jeito, tá entendendo? Aí tá com umas amizades erradas, aí coloca o nome das amizades, pode ser o primeiro nome. E não bota o nome do seu filho, mas coloca os primeiros nomes, mas é o nome, pai Lila, você não bota em vela, gente. A fé, ela vem da sua fé, ela morre montanha. Então você vai acender pro seu Zé Pilintra, tá? Embromete pro seu Zé Pilintra, depois uma garrafa de marafa, de cachaça, de uísque, tá entendendo? Porque é sempre uma troca, é energia. Nós lidamos com energia. Aqui eu tô na capelinha, mas você pode acender direto pro seu Zé Pilintra, se não é cruzado, leva um centro pra cruzar. Se você tem o seu altarzinho que não tem o seu Zé Pilintra, também vale. Vale a sua fé, tá? Você fez aqui, aqui eu tinha pegado até umas palhas de entrada da costa, que é bom, mas não é necessário. Se você tem o espinho de laranjeira, todo o espinho ele vem da parte de Exu, né? Então se você tem assim, você coloca, senão não é necessário. Ou senão eu marca uma linha mesmo que funcione do mesmo jeito. Você vai colocar, tá aqui ó, na capelinha na frente do seu Zé Pilintra, que eu já botei o nome, né? Vocês viram? Você vai pegar e acender, salavar meu pai, salavar seu Zé Pilintra, salve, é um bando aqui, bando é comigo, ninguém não brinca. Seu Zé Pilintra é amigo, seu Zé Pilintra é companheiro, seu Zé Pilintra do meu lado me protege o tempo inteiro, tá? Assim eu peço, eu hei de pedir, seu Zé Pilintra, de me ouvir. Assim eu peço, eu hei de pedir, seu Zé Pilintra, de me ouvir. Faça sua reza, peça seu Zé Pilintra, para neutralizar todas essas coisas ruins que têm acontecido na tua vida. Seu Zé Pilintra vai trabalhar, seu Zé Pilintra vai dar um jeito. Pode ter certeza que ele trabalha. Eu tenho muita fé em seu Zé Pilintra, tanto é que quando eu comecei a fazer o termo girassol, que eu comecei a projetar, foi a primeira imagem que eu conto no meu livro, que eu era pequenininho. Eu vinha da escola há seis horas, né? Porque a gente morava em sítio. E eu falo isso, eu já falei no livro, quem leu o meu primeiro livro, Segredos Ocultos, já viu? Chegou aí o meu mando do colégio com muita fome, era sítio, a gente ia para o colégio, não comia nada. Lá tinha uma merendinha, mas a gente chegava em casa, né? Com muita fome. E a minha mãe estava fazendo uma farofa para o seu Zé Pilintra, eu não entendia isso. E eu falo, tem gente que está falando, ah, qualquer não sei o que, vai tomar nos seus olhos. Tá? Fé, fé. E eu nunca tive vergonha de botar a cara a tapa, não tem vergonha da minha religião, eu sou o que eu sou, tá entendendo? Quer gostar? Gosto, não quer, tá? Você, para mim, não faz efeito nenhum. Eu, quando resolvi, quando eu comecei, não tinha ninguém nisso, eu gostei de ter um monte. Eu coloquei a cara, até um juiz quis tirar a gente do YouTube e tal, bater de frente, mas não podia, porque era uma liberdade de expressão, era a minha religião, nunca conseguiram, e nem vão conseguir, porque a gente só faz o bem, só mostra a cultura do Brasil. Que simpatia vem, é cultural do Brasil, né? Antigamente, tinha desidera, tinha parteira, tudo era através de reza, porque hoje tem parte, tem médico que faz parto, tem médico que faz cesárea, antigamente não tinha. Quando a parteira ia fazer um parto, ela não sabia se a criança nasceu ou não, porque às vezes não podia ter parto normal, tinha que fazer cesárea, ela não podia fazer cesárea, acabava morrendo a mãe, a criança, morriam muitas mulheres antigamente. Então eu lembro que como parteira, a própria minha mãe e outras pessoas rezavam muito, elas rezavam muito, porque as parteiras, eles iam buscar longe para fazer isso. Então vem daquele tempo. Então eu nunca tive vergonha dessa religião, nunca deixei religião nenhuma, porque às vezes vem uns evangélicos aqui no canal, não sei por que eles vêm aqui, eu não vou no deles. Eles vêm, ah, é sangue de cesárea, quero dizer para você que eu já vim de igreja, eu conheci igreja, gravei 12 discos evangélicos, é próprio no YouTube aí que tinha, e o pai William, hoje o que é que pensa? Eu não penso nada, eu fiz o que tinha que fazer, estou aqui, estou feliz, não troca essa religião hoje, custei a cair na religião certa, mas eu sempre fui um cara que nunca falei mal de religião nenhuma, eu sempre apreciei as religiões, eu queria aprender, era o budismo, ia na igreja do Jeová, ia em todas essas igrejas lá, eu queria aprender, evoluir, e eu achei tão tampada, que às vezes ela é evangélica, não quer aprender nada, como que você vai falar de uma coisa que você não sabe? Você vai chupar uma laranja pela casca, você vai dizer que é doce? Não, você apanhou uma laranja, você vai ter que descascar, e chupar ela para saber que é doce, então eu sempre fui um cara, que eu nunca desfiz de religião nenhuma, eu sempre entrei em todas as igrejas, sempre tentei aprender com todas as igrejas, e trago muita coisa boa das igrejas também, do budismo, de todos esses lados que eu enfiei, porque eu queria aprender, eu sempre fui curioso, tá entendendo? Eu vejo pessoas aí, não, que só ela que está certa, só ela que é poderosa, só ela que vem terreno no céu, e eu vou dizer para você, não é por aí não, isso é preconceito, a pessoa tem que ser evolutiva, a pessoa tem que ser esperta, a pessoa tem que ser uma pessoa de mente aberta, uma pessoa de mente aberta sem preconceito, ela aprende tudo, é como eu disse, existe gente, muita gente tapada aí, por causa desse preconceito que tem na cabeça, porque preconceito, deixa a pessoa tapada, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que eu já estou explicado, acho que é os santos que estão me iluminando aqui, que quando eu era na igreja evangélica, eu detestava, quando falava em cabaré, em zona, em coisa, eu passava, eu passava orando, eu dizia essas meletriz, essas mulheres, essas coisas, todo mundo, vão tudo para o inferno, eu era assim, eu era assim, aí um dia, eu abri a mente, disse, não, eu vou conhecer, vou conhecer, vou conhecer esse povo, cheguei à conclusão, que naquela época, faz muitos anos, então, eu quero dizer para você, cheguei à conclusão, que a maioria das mulheres, que estavam lá no cabaré, que a maioria das mulheres, que faziam o programa, era mulher que tinha sido abusada, pelo irmão, pelo pai, pelo tio, era mulher que tinha sido abusada, tinha sido jogada, para fora da casa, às vezes, engravidava, o pai não aceitava em casa, elas não tinham estudo, porque naquele tempo, não estudava, não deixava estudar, naquele tempo, era a Roça, vir, tá, então, Roça e as mulheres, trabalhavam muito, é por isso que eu falo, desde pequenininha, eu trabalhei, eu vendia picolé, na beira da praia, de Balneário Camboriú, toda a vida, e serviço, nunca me matou, não, então, essas mulheres, que eu estou falando aí, eram tiradas, para fora de casa, então, elas não tinham, para onde elas iam, tá, mulher, que já tinha perdido filho, mulher, que não tinha valor nenhum, naquela época, elas iam, quer buscar baré, e lá foi uma faculdade, para mim, porque lá tinha, muita gente boa, tá, eu não tenho vergonha, nem nada, de dizer isso, para você, olha, gente boa, que hoje são casada, tem filho, e a minha mãe, eu tenho orgulho, da minha mãe, eu tenho orgulho, da minha mãe, uma pessoa, sem estudo, uma pessoa, que não sabia escrever, não sabe, nem ler sabe, sabe o que ela dizia, para mim, meu filho, eu já vi muita gente, de igreja, que os assaiam, até no chão casar, e depois largar o casamento, acabar com tudo, e eu já vi muita mulher, do cabaré, casar e dar valor, para o marido, para os filhos, por quê? Porque ela não quer voltar, mais para lá, então ela já passou, por aquilo, então de tanto sofrer, ela não quer mais voltar, ou vocês pensam, que essas mulheres, gostam dessa vida, elas vivem essa vida, porque é um ganha-pão, não tem estudo, é que nem travesti, travesti vive na rua, por causa do quê? O pai não quer, a mãe não quer, hoje já está mais evolutiva, as pessoas já estão mais, agordando para a vida, mas antigamente, jogavam para a rua, elas tinham que ir, para uns cafetão, para poder ganhar dinheiro, para sobreviver, vai através de emprego, até hoje tem preconceito, então tem muito preconceito, tem muita gente, de merda tapada, tem muita gente ignorante, na internet, tem um monte de gente ignorante, da religião tem ignorante, do evangelho tem ignorante, quando eu falo isso, eu não falo da igreja evangélica, nem da macumba, nem do candomblé, nem de ninguém, eu falo dos ignorantes, porque dentro do evangelho, também tem muita gente boa, dentro da macumba, tem muita gente boa, dentro do catolicismo, tem muita gente boa, de mente aberta, gente esperta, o esperto, é aquele que estuda tudo, que evolui, agora, o preconceituoso, todo preconceituoso, é burro, uma pessoa preconceituosa, é uma pessoa burra, é uma pessoa ignorante, pode acreditar, pessoa que não ouve, que é preconceituosa, é uma pessoa que dá dó, dá pena, é uma pessoa burra, tá, fica aí o meu recado, doa quem doer, tá entendendo, quer gostar de mim, gosta, tá entendendo, é porque eu não sou açúcar, para te agradar, eu tenho que falar a verdade, então a realidade dos fatos são essas, a gente tem que dar valor, para quem, dá valor para a gente, e, para quem, tá entendendo, é desprovido de preconceito, eu amo tudo, eu amo, eu não tenho preconceito com ninguém, tá, eu sou uma pessoa desprovida de preconceito, eu sou uma pessoa que amo, todo mundo, da maneira que, da maneira que vier, e da maneira que quiser, do jeito que eu sou, então, eu acho que o Zorixá, guia Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora me fez assim, porque Jesus veio, para aquilo que se havia perdido, não é o que, que já estava chato, ele veio para aquilo que já, ninguém dava mais valor, é isso que eu li na Bíblia, tá, e tem gente aí, que é condenar todo mundo, já parece assim, que já está, que é o diabo que está com garfo, querendo matar todo mundo, né, então, acorda para a vida, filho, seja grande, tá, pare com preconceito, pare de falar mal dos outros, pare de dizer que os outros estão errados, às vezes, você tem que se olhar no espelho, tá bom, um abraço e muito axé, do William Girassol, a Bea, a Bea, a Bea, a Bea, a Bea